Fala galera, aqui quem fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e nesse vídeo então vou mostrar pra vocês todos os itens do novo passe de batalha aqui da temporada 6. E se você quiser comprar o novo passe me apoiando, manos, ia ficar muito grato mesmo se você usasse o meu código BKSVAGABES na opção de apoiar um criador, você ia estar dando uma força gigantesca aqui pro canal, você pode apoiar na quem você quiser, caso você me escolher, eu ia ficar muito feliz com isso de verdade. Enfim, vou entrar aqui no passe de batalha e vou obter aqui a compra do passe primeiramente, 950 V-Bucks, vou confirmar a compra aqui junto com vocês. Deu pra ver alguns itens aí por cima já né, mas enfim, vou olhar aqui categoria por categoria. Bom, na primeira categoria já deu pra ver né, tem então a skin do Agente Jones, que tem alguns estilos tá, não tem estilo tipo acho que direto aqui, pelo jeito você libera ao longo do passe todo né, enfim, finalmente o Agente Jones né, foi lançado no jogo. Na segunda categoria, um ícone de estandarte, terceira categoria é um spray, eles me chamam de, aí tem o Agente Jones ali todo brabíssimo tá ligado? Eu vou passar um pouco rápido aqui os itens, porque nos últimos vídeos de passe que eu fiz a galera reclamou que tava demorando demais, então vou tentar fazer o mais rápido possível e mostrar os itens principais. Aqui na quinta categoria tem o Jones Supremo né, a tela de carregamento, aqui tem o Emoticon do Jones também, joinha do Jones, aqui tem o Gesto, varridinha, vamos ver, que é uma varridinha né, o próprio nome já diz. Aqui tem a música, tá, essa música acho que foi do evento Crise Zero né, que aconteceu agora no lançamento da temporada, aqui tem uma tela de carregamento bem legal do Jones, aqui tem a mochila pacote da Sobrevivente, que é da Lara Croft né, que já dá pra ver, aqui tem o Emoticon dela, aqui tem V-Bucks, aqui tem um spray, olhos abertos, da hora, aqui tem uma outra mochila dela, é isso mesmo? Duas mochilas? É isso mesmo, duas mochilas, essa aqui pacote de viagem do Jones, ah essa aqui é a mochila do Jones né, você libera depois porque é a mochila da Lara Croft, não sei porquê, mas enfim, e aqui tem então na categoria 15, a skin da Lara Croft, manos, essa skin tá muito bem feita e muito bonita, meus amigos, que skin legal, aqui tem a picareta, machados de escalada, aqui tem rastro de fumaça, legalzinho, aqui tem o Gesto, manobras evasivas, ah, da hora o Gesto, esse aqui é legal, aqui tem V-Bucks, aqui tem as a Delta paraquedas reaproveitado, ok, ícone de estandarte, aqui tem um novo estilo pra Lara Croft, aniversário de 25 anos, muito da hora também, mano, essa skin tá muito linda, na moral, envelopamento, carga jurássica, aqui tem spray caçada primal, aqui tem o Emoticon né, da skin com esse tema, aqui tem a picareta, tiranosserra, da hora a picareta diferenciada, V-Bucks, aqui tem o estilo né, pra mochila do Jones, pacote de viagem do Jones, salto 15, interessante, e aqui então na categoria 29 né, tem a skin da Tarana, ela tem visões de um mundo perdido, uma skin que parece bastante a Maeve né, aí da temporada passada, aqui tem as a Delta dela, Patrulha Óssea, aqui tem o ícone de estandarte, o Gesto Mestre das Cartas, ah legal, legal, o Gesto também, diferenciadinho, eliminação primal né, aqui a tela de carregamento, aqui tem a mochila dela, a prancha jurássica, parece bastante né, a mochila do Predador, também da temporada passada, V-Bucks, rastro de fumaça apenas de dinossauro, e aqui então tem o estilo dela, a armadura da extinção, esse aqui ficou legal, esse estilo ficou bem diferenciado, gostei, estilo dinossauro, aqui tem a picareta Machado Cristalino dos Mestres, ô louco hein, bonitona, envelopamento Maldição do Acólito, ó, parece envelopamento do Cubo né, legal também, aqui tem o Spray Mestre das Gravuras, V-Bucks, aqui tem a música, sobe tudo, legalzinho, se não me engano é do Gesto né, que tem no jogo, aqui tem o ícone de estandarte, tela de carregamento, saqueador único, rúnico, rúnico, não, é, que é rúnico, isso mesmo, eu li errado, artefato alado, asa delta, eu gosto de asa delta assim, mais simples, essa aqui achei bem bonita né, tem os designs aí do Cubo né, das runas e tudo mais, aqui tem a mochila, pergaminho indecifrável, ô louco hein, aqui tem o V-Bucks, rastro de fumaça, chama cromática, aqui tem outro estilo para mochila do Jones, salto 31, que você libera né, com tarefa, alguma coisa assim, aqui tem o traje do Haas então né, que é a skin ali que tem a ver com as runas ó, dos símbolos aqui no peito dele e tudo mais, muito da hora essa skin, aqui tem o Emoticon bem curioso, V-Bucks, aqui tem o Gesto Lendário, Nuvem Meditativa, que é embutido né, o Gesto Embutido você só pode usar né, com a skin dele, aqui tem rastro de fumaça, onda de distorção, tela de carregamento, ah, peraí, essa tela aqui tá muito massa, gostei dessa tela de carregamento, aqui tem a mochila, pacote chocado, ícone de estandarte, beleza, aqui tem mais V-Bucks, asa delta, ovaldo, ah mano, essa asa delta ficou muito massa, mochila, salto 42 né, também um novo estilo para o Jonesy, aqui então né, na categoria 61, tem a skin do Cocó, que é a skin então do Pintinho né, com, que tem esse tema aí da Páscoa, tá ligado, que já tá quase chegando, aqui tem o Gesto Solo Beach, ok, um Gesto diferenciadinho também, Cocó Competição, gostei do nome do spray, ficou legal, a Picareta Cochonas, ah mano, da hora, o conjunto do Pintinho ficou legal mano, aqui tem o Emoticon dele, o Envelopamento, que peninha, ah, aqui tem um novo estilo para mochila, que é o estilo Gloop, ah, ele tem o estilo Gloop também, olha só, aqui V-Bucks, e aqui então tem o estilo Gloop né, do Pintinho, legal mano, legal, gostei, categoria 70, a Música Selvagem, da hora, aqui tem o spray Filha de Trigon, aqui tem a Asa Delta, Planador da Alma, nossa, essa Asa Delta tá muito linda, meus amigos, que Asa Delta bonita, na moral, V-Bucks, aqui então tem o Emoticon, então dá skin né, aqui tem o Envelopamento, Estrela Zero, meus amigos, esse conjunto tá insano, olha só esse Envelopamento, muito lindo, aqui então tem outro estilo para mochila do Jones, Salto 88, aqui na categoria 77, tem a skin da Ravena, Renascida, série da DC, então como eu falei pra vocês, poderia ter algum personagem da DC nesse passe, então a escolhida foi a Ravena, uma skin muito linda, mano, essa Asa Delta dela ficou muito legal também, aqui tem a picareta dela, forma de machastral, na moral, ficou muito bem feito, V-Bucks, tela de carregamento, aqui tem o ícone de estandarte, a mochila dela, portal dimensional, ah, ele fica um pouco mais afastado aqui das costas do personagem, muito louco também a mochila, o gesto, Azarat Metron Zintus, não sei se é assim que se fala, mas enfim, é um gesto bem legal, nossa, gostei, eu não estou muito por dentro dessa personagem, por isso eu posso ter falado o nome errado aqui, então peço desculpas, aqui então tem um novo estilo para ela, estilo clássica, nossa, bem legal também, ah, essa skin está muito linda, meus amigos, envelopamento, energia do pináculo, aqui tem tela de carregamento, sombra do pináculo, aqui tem o ícone de estandarte, de um gatinho, aqui tem a Asa Delta, fogo do pináculo, nossa, essa Delta é legal, bonitona, aqui tem o emoticon do bananão, fazendo o dislike, aqui tem o spray, aqui tem V-Bucks, acessório para as costas, alcance da alma, muito louco também, aqui tem raça de fumaça, que é da condutora, o spray, a ferramenta então de coleta, a picareta, chama do pináculo, legal, aqui tem o ícone de estandarte, espírito do pináculo, emoticon, V-Bucks, e na última categoria então, a skin ao gosto do pináculo, essa skin aqui né, que vem junto com o gesto embutido, guarda da torre, vamos ver, ah, isso lembra bastante o gesto do, do, esqueci o nome, do homem de ferro né, que tipo, digamos que muda um pouco da armadura, bem diferenciado, e aqui para o lado então, tem outros estilos que você pode liberar, olha só, Lara Croft clássica, Tarana Índigo, aqui tem o Cocó Explosivo, e a Rachel Root né, também aqui envolvendo a Ravena, tem mais alguns itens aqui, e a skin secreta dessa temporada, meus amigos, é o Neymar Júnior, isso mesmo, o Neymar não faz parte do passe, mas, é a skin secreta dessa temporada, que vai ser liberado, ó, pelo jeito, daqui 43 dias, então o Neymar, vai ser a skin, né, secreta dessa temporada, comente embaixo, o que você achou disso né, é um negócio bem diferenciado, com certeza, mas enfim, tá aí então, todos os itens do passe de batalha, dessa temporada 6, comente se você gostou dos itens, ou não, e claro né, como eu disse, se você quiser comprar o passe, me apoiando, com certeza, eu vou ficar muito grato com a sua ajuda, beleza galera, então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!